O assunto aqui que mais repercutiu Da nossa entrevista E que eu acho que nesse pós-pandemia Ficou muito popular no YouTube É o cara fazer a vida Conseguir vídeos de finanças Vídeos de investimentos E você acabou de falar Que acho que o artista tem que aproveitar O momento de maior destaque Para fazer a vida e depois Conseguir viver daquele momento E muitos não conseguem Você falou aqui que viu muito artista morrer pobre Você cita alguns nomes Lógico em off Mas que foram próximos de você E que infelizmente não conseguiram mais nada depois E não guardaram dinheiro Eu queria que você falasse um pouco mais disso Porque você hoje pode Fazer o que você quiser Faz um projeto com o Eduardo Costa Quando você quer Lança sua carreira solo do jeito que você quiser Para agora de cantar com seu irmão Porque também a sua vida não é um problema Antes a gente estava dando risada aqui Do Amado Batista Que ele não para De jeito nenhum ele pode Mas não quer parar de jeito nenhum Se ele parar ele morre Inclusive estou fazendo um lobby Para trazer o Amado logo aqui O Amado é uma pessoa especial Cara Você vai Ele vem O Amado é assim De um coração tremendo Ele vem sim E aí ele não para Porque de fato ele não quer Ele gosta dessa correria E você obviamente já falou Que gosta de ficar quieto Mas porque você conseguiu Fazer a sua vida muito nova ainda Eu queria então que você falasse um pouco disso Cara Porque o pessoal está muito perdido nisso A gente vê hoje Muita gente fazendo sucesso Ganhando dinheiro e não guardando A melhor coisa É você saber Que você tem Dinheiro para comprar Uma Ferrari Uma Lamborghini Mas não comprar Entendeu? Não Eu não Não compro A Ferrari Mas eu tenho Dinheiro para comprar ela Isso é É importante Sabe? O teu trabalho É construir Uma tranquilidade Futura Para você E as pessoas Precisam É Aprender isso Não é importante Ter a Ferrari Ou ter a Lamborghini Ou ter A Super Mercedes Ou qualquer coisa O importante É você ter Condições De ter isso tudo Mas ter uma vida Tranquila Porque nada disso É tudo É superfluo Nada disso Vai adiantar Nada Na hora H Você vai estar ali Com você Cara Então É É É legal você Ter condição De ter Isso tudo Que eu falei Mas ter Uma vida Tranquila Que é muito melhor Entendeu? Ter uma Condição Financeira Principalmente O pessoal Que está Faturando Agora Que está Começando Agora É Ter uma Tranquilidade Futura Para que você Possa Exercer A tua Função A tua O teu Espiritual Musical Com mais Com mais alma Não ter O fulano Escolher Uma música Para você Porque é o fulano Ou Senão Nós vamos ter Um problema Aqui Não A melhor A melhor A casa Lá na Pesa Lá na ponta Do mapa E poder Ir pescar Sem ter Uma conta De luz Para pagar Será que Eu vou conseguir Pagar Essa luz Será que A prestação Do meu carro Vai vencer Entendeu? Então É Ter Essa Tranquilidade De Morrer em paz Eu 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 pesava 54 quilos Né Eu era magrinho Magrinho Hoje eu peso 80 Fazendo o que? É Fisiculturismo Cuidando da saúde É Porra É E Para poder É ter uma 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 saúde É Morrer dignamente No mínimo Seu caixão Vai pesar mais Para os amigos Carregar mesmo Sabe Aquelas coisas Então Cara É isso É você ter uma Tranquilidade No final Do teu Esquema Do teu Do teu Fazer Você ter uma Tranquilidade De ter um Final feliz Sabe Poder Pagar um plano De saúde Que é caríssimo Nesse país Aqui Então Você pode Ter o melhor Hospital Você pode Ser socorrido Pelo melhor Médico E tudo E você Sem Exorbitância Sem aquela Eu preciso mostrar Ao meu vizinho Que eu tenho muito Não Isso é besteira É o que eu falei São dois buracos Um você sai E o outro Você deita Para a eternidade O resto É palhaçada Entendeu O resto É bagunça O resto É isso aqui Que nós estamos Fazendo Batendo papo Mostrando Como é As coisas O que aconteceu Na tua vida É isso Eu acho Isso Entendeu O resto É besteira Você tem Que ter Uma tranquilidade Para terminar E você nunca Sabe Quando uma carreira Vai apontar Para baixo Você não sabe Está todo mundo Fazendo sucesso Hoje Por isso que eu falo Você tem que ter Uma carreira Sólida Sabe Você tem que ter Uma solidez A tua carreira Mesmo não Estourando a música Você é sucesso Mesmo se eu não Fizer sucesso Com aquele disco Ou com aquele EP Ou com o vídeo Mas eu tenho O sucesso Na minha vida Eu sou reconhecido Porque eu fiz Coisas boas Entendeu Isso é uma carreira Não adianta o cara Querer Em cinco anos Não existe Carreira de cinco anos Você falou aqui Que carreira Bem sucedida Tem que ter dez anos Dez anos Quinze anos De carreira Para o cara Conseguir uma carreira Consolidada Aquela que realmente Fincou o pé E fala Pô O cara tem uma carreira Bonita Entendeu E aí mesmo não Fazendo sucesso Naquele lançamento Ele tem um nome Isso é uma carreira Sólida Entendeu Então as pessoas Precisam prestar atenção Os artistas Precisam prestar atenção Nisso É construir a tua vida Com calma Sem querer mostrar Para o vizinho Sem querer mostrar Para o amigo Que pô Eu tenho Eu ganhei mais que você Eu faço mais show Que você Não é esse o lance Cara É muito maior Do que isso É a tua tranquilidade De espírito De 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 mostrar O teu melhor As pessoas precisam Você Pionte Você É É Todo mundo Que eu conheço Te ama Te ama Cara Porque você Sempre mostrou O teu melhor As tuas entrevistas São assim Épicas Bicho As pessoas Falam Muito de você E sempre bem Por isso eu fico feliz Porque é um cara Que eu gosto Entendeu E as pessoas Gostam também Então Como é que você construiu isso É com o teu trabalho Com o teu melhor Mostrando o teu melhor Entendeu E sem isso Não adianta você Querer mostrar o teu carro Ou tua casa Ou a tua chácara Ou teu sítio Não é isso É o teu trabalho Agora É o teu trabalho Então é isso Cara Eu acho que Eu acho que Esse lance Do dinheiro De ter Uma vida Mais fácil É Tem que fazer parte Não só do Do artista Mas Das Pessoas Entendeu Pra construir Uma vida Mais fácil Porque o final É muito triste Que a gente vê aí É muito triste O final O final É muito triste